Atenção a Santa Clara, o Lincoln está na área, pode retratar, já pode retratar, já pode retratar, para trás, Cabo Júnior, querido, 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 sou oatically, pequeno, querido, 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 queridos, querido, 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 Vai! 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 Pode, vai! Vai rápido! Abre! Muita bandera! Vai! 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 A excelência do Vitória, Arthur Scherzer, com o Carabalda... Ganhar! Ganhar! E o gol! 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 E a vela, a vela! Foi que era que você promete... but uma beleza! Agradeço pela pronunciada... Foi isso mesmo! É sim! De frente, nos at approachais! É sim! É sim! É sim! EU. É sim! Man, você aprendeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL